Vai Roia! Passa a segunda! Tem mais um Arapuca de Roia ali na frente Olha que maravilha! Subi a montanha Ah que TTR é ruim! Olha onde é que eu estou Olha que beleza Olha o Arapuca de Roia à vista Seu TTR é ruim! Essa moto é fraca! Você não vai conseguir fazer trilha com ela! Pode parecer que não Vou mostrar um trecho aqui que é matar Roia Tem um Mataburro não tem? Esse aqui na frente tem um Mataburro Soquei a roda da frente Olha gente essa aqui É a TTR 125 Isso aqui é da Yamaha Isso aqui é feito para durar Essa moto não é ruim não O ruim é o piloto Esse que é o problema Vou começar a fazer moto com trilha Trilha de moto com 38 anos Está nisso! Aprendi a fazer moto de tia quando era adolescente É 20 anos ali Está fazendo trilha Agora fica aí Não consegue andar de moto maior Mas tá bom O negócio é divertir Olha lá A brosa aí ó A brosa aí ó A brosa ventó 150 cilindrada Essa aqui é 150 cilindrada Essa aqui é 150 cilindrada Mas a brosa é pesada Pra mim Vou pro chão mesmo Já com essa aqui Dá pra dar pro gasto A moto vai Agora tem um subidão ali muito louco Aquele ali Era a buca de roia Ratoeira Ratoeira de roia aqui Fica agarrado mesmo Parece que é pouco Mas vai subir pra você ver Você que é experiente Que sabe andar de moto Beleza Mas vai pedir um roia pra subir ali Ó Vai roia Passa a segunda Ah Uhuuu Oi Tá vendo? Dá pra ir Aqui A brosa tá sem garra cross Sem freio da frente E o piloto sem equipamento Aí você já viu né Olha lá Ali na frente tem mais uns Tem mais um arapuca de roia ali na frente ó Na época que isso aqui é pura Pura poeira Meu Deus do céu Agora nós estamos na época de chumbo aqui Tá tudo lavadinho Já secou Montar lama Tá ótimo pra andar Ah que maravilha ó Subi a montanha Ah que TTR é ruim Onde é que eu tô? Ah que beleza Ó arapuca de roia à vista Não tem fim Não tem fim Que se agarrar Depois eu passo Ó Tá indo ó Fui Vai 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 roia Eu confio em ti A moto perde pressão de segunda Tá ligado? É Tem que pegar a velocidade pra subir de segundo Se você perder a velocidade no meio do caminho Ela não aguenta não Aê Pisamos aqui na metade do caminho Da cachoeira de Santo Antônio Aí ó Belo Horizonte Ali as 6 pistas Nova Lima Aposta pra lá Aqui é Sabará Olha aí, olha o Belo Horizonte lá Belo Horizonte, Contagem, Betim Tá tudo pra lá Eu tô aqui, minha TTR Essa TTR é ruim Essa moto é fraca Você não vai conseguir fazer trilha com ela Aí, o cara chega de placa, buzina Seta, retrovisor Retrovisor, tombos Tem até habilitação, tem aí Tchau